Música Falta um mês e meio pra lançar aí a nova Playboy, ou seja, a Playboy com essa outra editora, revista, revisitada aí, só que eles estão encontrando um probleminha, a falta de candidatas que aceitem ser capa da nova Playboy. Todas as musas aí que estão sendo questionadas, indagadas, estão dizendo não, estão declinando do pedido, então a esperança agora da editora seria passar o carnaval e ver quem bomba no carnaval pra de repente aí ser a nova capa. Quem é anônima, né? Porque a Cláudia Leite acho que não vai querer. Não que ela vá bombar, né? Gente, vocês lembram do J.R. Duran quando veio aqui? Ele falou, o que acabou com a Playboy foi a Caras. Não foi a rede social e sim. Dá um cachê bom pra não tirar a roupa, né? Exatamente, depois das Caras ninguém mais quis tirar a roupa já que pode fazer isso vestido, ganhar o mesmo cachê. E agora esse seria, na verdade, a última, a grande dificuldade pro lançamento é um mês e meio, gente. A gente sabe que revista tem que imprimir, é um baita trabalho aí. Eles não acharam a capa. Quem seria? Há boatos, há boatos, de que musas do rádio estariam sendo cotadas. Há boatos, a gente não sabe de onde são, não sabe se estão, assim, em São Paulo. Paula, você não vai aceitar, Paula. A gente sabe se estão, assim, em bancadas de programas de um entendimento. Olha, eu tenho que dizer que eu sou o empresário de Paulinha Carvalho, qualquer coisa pode falar comigo. Que depois de uma certa entrevista, certas pessoas estariam sendo cotadas. É o que está se dizendo por aí, gente. A negociação não é fácil não, vou avisando, hein.